Por acaso vocês já viram um mouse que usa keycap, que no caso os botões principais são tipo um switch de teclado mecânico? Creio que não né? Aqui galera, nós temos o Lofre Touch, que é esse mouse 3-mode, funciona em bluetooth, 2.4 GHz E também via cabo, e que tem essa característica, na verdade aqui ó, dá pra substituir a keycap dele Que doideira mané! E eu fiquei bastante curioso, comprei lá na Aliexpress, infelizmente agora vai ser um pouquinho difícil de conseguir comprar Mas ainda assim eu vou deixar o link dele aí na descrição É um mouse que não é tão barato, foi R$250, tá galera? Mas eu acho que as especificações dele são muito boas, eu não cheguei a ver qual que é o sensor Então o vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada cara, vamos testar aí, ver se ele é bom né? E como que é a sensação de a gente ter um mouse com uma keycap, cara deve ser bem esquisito né? Então aqui ó, tem uma outra caixinha, Lofre escrito, maker 2 metros quadrados né? Aqui algumas informações, deixa eu ver se tem aqui o sensor dele, não, não fala sobre sensor né? Algumas coisas em chinês, mandarim Enfim, vamos abrir aqui, a gente vai descobrir isso Porque como sempre né galera, eu vou abrir o mouse Então aqui tem uma caixinha, provavelmente a caixinha de acessórios né? Com o cabo dele Vamos fazer um unboxing aqui rapidão É, realmente esse aqui é o cabo dele ó É um cabo USB-C, padrãozão Não é aquele cabo para corde, é um cabo simples, rígido Mas a gente tem aqui um mouse sem fio, então eu creio que isso não vai fazer muita diferença Manual de instrução E tem aqui outros dois papéis Que eu acho que tem a ver com a garantia né? Vamos ver aqui o mouse E olha galera O Sphitz Parece que é em PTFE É um material bem diferente, eu nunca tinha visto assim, é meio translúcido ó O mouse é pesadinho Aqui a gente tem o dangle dele Ele tem esse formato diferenciado Mas é USB normal Então tem um compartimento Botão de liga e desliga E aqui os botões É, tipo Quando a gente clica galera É um switch Não é um switch de teclado mecânico né? É um switch de mouse mesmo No caso só o botão que é uma keycap E isso já é bem louco Ele tem um displayzinho aqui que eu acho que informa a DPI talvez Ou a bateria A gente vai ver isso direitinho E aqui é um botão de troca de DPI Olha só o tamanho desse botão Botões laterais Tem lofre escrito Ele tem um design bastante diferenciado Pesadinho Deixa eu ver aqui quanto que ele tá pesando galera Eu chuto aí uns 120 gramas Mais ou menos Não é, 104 E vamos ver como é que isso funciona cara Pra trocar aqui Deixa eu ver se dá pra tirar com a mão Ah, dá pra tirar Aí ó Na verdade É só o encaixe do micro switch aqui De mouse Que tem a cruzinha pra gente colocar E trocar a keycap Não é qualquer keycap que entra não Porque ela tem que ter esse acabamento Pra poder entrar ali certinho Pelo que eu vi Eles tem Tipo umas keycaps Lá no site Na loja do AliExpress E eles mandaram junto aqui com esse meu Eu acho que um conjunto de keycaps Nessa outra caixinha Vamos ver o que que vem É, é realmente um kitzinho de keycap Pra você trocar Cara, maneiro hein Olha aí a O keycap puller Vem aqui Lofre Escrito A qualidade é muito boa É um material tipo PDT E aqui as keycaps É muito louco falar que é keycap Sendo que é um mouse né Então tem essas ilustrações Vamos colocar aqui pra ver como é que funciona isso Tem um formato específico Ah, pra colocar é de boa Agora são dois switches né galera Quando eu abri ali São dois switches Tem um switch pra cá Ou é só Um switch pra cá Será que isso aqui são botões diferentes? Clicando mais pra frente É uma função E clicando aqui pra trás é outra? Assim, o fato é que Pressionando aqui fica mais firme O botão Pressionando aqui já é mais sensível Mais macio Deixa eu tirar de novo Só pra ver se é isso mesmo Tá, esse keycap puller aqui Não é tão bom assim pra tirar Consegui É Ah, mas clica o mesmo botão Que quando a gente aperta aqui Tudo se move Eu acho que é o mesmo O mesmo clique né Ó, o scroll dele é bom Bem definido Vamos ligar pra ver o sensor Aqui a gente tem um botão de M Deve ser o modo né Pra colocar ele no modo Bluetooth Será que tem LED? Creio que não Ah, é só Aqui ó Informa Boost de bateria DPI E também o modo que ele tá Que é o 2.4 GHz Que é o modo Wireless E aqui do lado Temos algumas informações Do mouse Né Que ele é trimode E tem as keycaps em PBT Vamos dar uma olhada Nessas keycaps galera Bem construídas mesmo Uma pena que não dá pra colocar Qualquer keycap né Tem que ter esse Esse formato aqui Da própria LaFree Galera Já tô usando o mouse aqui Há mais de uma semana E só passando mais Algumas informações Pra vocês Sobre ele E também sobre A LaFree Nessa marca aí ó Vocês podem ver Bateria Ainda tem dois pontinhos Então Eu creio que ele dure aí Mais uns 3, 4 dias Que é bastante tempo Pra um mouse Sem fio né E assim A LaFree Cara Ela é uma empresa Que foi fundada Por um grupo De designers Eu tava dando uma olhada Aqui no site deles Aliás Eles tem uma comunidade Muito grande No Instagram Mais de 88 mil seguidores Né E a história deles É bem interessante É um grupo de designers aí Que começaram fabricando teclado Que tem esse design Parecido com uma máquina de escrever E eles venderam 2 mil teclados Ó Eu não sei se isso aqui Se referencia a 2 mil Ou se são 2 milhões Mas eu creio que 2 milhões Seja muito difícil né Porque pô 2 milhões de teclados É coisa pra caraca Mas enfim E Eles tem uma série de produtos Não só de periféricos né Tem tipo Uma série aqui chamada Life 2 metros quadrados Aliás É no Aqui no site Eles tem Eles colocam lá A.K.A. Que eu lembrei do Rodrigo Góes Do meme aí Do Rodrigo Góes né A.K.A. Que é vulgo Seria uma tradução pra vulgo Eles tem esse vulgo 2 metros quadrados E aí ó Olha só Tem tipo Uns produtos Meio que não tem muita relação Com Periférico né Mais ou menos Que tipo Tem Um ventilador aqui ó E é tudo nessa pegada Mais óbvia Mais antigo E assim Também tem Outras K-Caps Tá galera Vendendo aqui No próprio site Da Lawfree Vocês conseguem ver aqui K-Caps Específica Pra esse Esse mouse Tem uma aqui ó O site deles tá até em real Que é tipo Alguns símbolos Egípcios Né Tem Uma que é mais pretona E essa aqui tá em dólar Não sei porquê Tem uma aqui que é a banana E A Wonderland Né No caso a única que tá em falta É a que já vem aqui Quando eu comprei Lá no AliExpress Que é essa Que eu tô utilizando O mouse em si É muito bem construído O único problema dele Na minha visão É que pra jogos Eu não recomendo Né Pegada Ela é muito robusta Sei lá Não acho o mouse muito leve Também Mais de 100 gramas Então realmente é mais pra Com esse foco em office Né Até Aqui no site O sensor É um P-A-W-38-05 Se vocês entrarem No site da Pixa Vocês vão ver Que ele é um sensor Que não é muito focado Em Mouse gamer Ele é mais aí Em office Um detalhe aqui Bem interessante É que ele consegue Funciona também Né Aqui ó No vidro Então se você tiver Uma mesa Em vidro Toda transparente Ele ainda assim Consegue funcionar Esse é um detalhe Bem interessante Dele Então galera Coloquei aqui no CS Só pra mostrar pra vocês Que o sensor realmente Ele é focado em O uso de escritório Se eu mover rapidamente O mouse de um lado pro outro Meu personagem ali A mira do personagem Vai pra baixo Então por exemplo Se eu quiser fazer uma remada O sensor Ele vai travar Né E isso não é desejável aqui Pra jogos mais competitivos Tipo o CS O clique do botão É muito bom Bem legal aqui Tá Um feedback maneiro Eu até achei Que seria ruim Mas não é É tipo Tu não sente muita diferença Desse Desse clique aqui Pra um clique de um mouse normal Né Estranhamente Porque aqui a gente tem Uma keycap E por ele ser sem fio Também não tem delay É só uma pena aí O sensor dele não ser tão bom Né Mas assim Pra uso de escritório Pixel a pixel Ele é bem preciso É só essa questão mesmo De velocidade Fora isso O mouse é de boa A pegada dele também Não é tão maneira assim Pra quem tem Sensibilidade baixa Né Justamente Porque você tem Essa parte aqui Pra você apoiar O dedo E É um mouse mais pesadão Né Pra tipo Sensibilidade baixa Ele não fica tão bom assim Agora vamos abrir ele Pra ver O que tem Nos componentes internos Tá aí Mouse aberto Bem simples de abrir Por sinal É só um parafuso mesmo Que segura aí Depois você precisa De uma espátula Pra tirar as duas garras Que tem nas laterais Né E você já tem acesso Aqui a parte interna O plástico É no material De extrema qualidade Como vocês podem ver Não tem rebarba Alguma Né Muito bem construído Até por isso Ele é um mouse Bem rígido E pesado Né Porque tipo É Tem uma carcaça Bem Bem firme Material Com uma espessura Maneira Aqui ó Na PCB Galera Os suites principais São ruano Pink Ruano com essa pontinha Rosa Eu vou colocar aí Pra vocês Uma estimativa De durabilidade Que normalmente Temos aí Em ruano Desse sim Tá O codificador Da scroll É da Caiu Temos botões principais Daqueles redondinhos Mais padrões E o botão de troca De DPI O LED Fica aqui Embaixo Eu vou evitar De desmontar Pra não danificar Mas é assim galera Uma construção Até que simples Cara Pro preço do mouse Eu achei que seria melhor E aqui ó No detalhe O sensor É um sensor Que não é soldado Nessa parte aí De cima É um pouquinho Diferente Esse PAW 3805 E A bateria É tipo Uma pilha Tem até escrito Love Free Ela é de 650 mAh O bacana Desse sensor É justamente Que ele consome Pouca energia A bateria Não é tão Não tem tantos MAh Mas ele Dura bastante tempo Então é isso galera É uma construção assim Que eu pensei Que fosse melhor Mas não é ruim Mas de toda maneira Acho que dá pra melhorar Bastante E no caso Os switches Não são de teclado mecânico São switches de mouse Normal Olha a construção Aqui do botão É só Essa pecinha De plástico Que muda aqui O switch em si É ruano Dá pra substituir Por um melhor Se quiser depois Claro Tem que desmontar E dessoldar Mas dá Então é isso rapaziada Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Um vídeo mais Pra gente dar uma olhada Como funciona Esse mouse Com o keycap Deixei o like Seu comentário também Se alguém tiver Ou já ter visto Algo sobre Periféricos Da marca Lawfree Deixei nos comentários E é isso Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau